Oi, meus amores, tudo bem, lindonas? Tô de volta e no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês uma resenha babadeira. Hoje eu vou resenhar pra vocês a chapinha da ProHal, essa daqui. Tem uma super tecnologia aí, então se você faz Botox, escova progressiva sozinha em casa, você precisa de uma chapinha profissional própria pra alisamento. Então, hoje a resenha é sobre isso, é sobre essa chapinha que vai te dar um liso mais rápido e duradouro nos seus processos de alisamentos térmicos em casa, tá bom? Então, se você quiser conferir, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, meus amores, antes de começar, já quero te convidar a você se inscrever no canal, caso você não seja inscrita. clica aqui embaixo em inscrever-se no botãozinho vermelho, já clica no sininho do lado que o YouTube vai te notificar sempre que rolava de novo aqui, tá bom? Então, vamos lá, gente. A ProHal fez o lançamento dessa chapinha, a Last Liss Titânio Gold, tá? Uma prancha alisadora que vem nessa caixinha maravilhosa, achei muito linda. Aqui, ó, o feixe é com o imãzinho, tá? Ó, a caixa é assim, ela veio bem embaladinha, veio manual também. Mas eu vou deixar o link da ProHal aqui embaixo, pra que vocês possam adquirir direto com eles. Você vai ter um cupom exclusivo, usando o nosso cupom Andréa Monteiro, você vai ter um desconto super exclusivo na hora da sua comprinha, tá bom? Ela é super indicada pra você que faz química em casa e pra quem é cabeleireiro, pra o próprio profissional. Ó, ela vem com essa case que ela é em veludo, tá vendo? Guarda direitinho, veio assim, ó, achei super linda ela. Ela é super leve. Todas as chapinhas que tem essa tecnologia de nanotitânico, eu já peguei, é super pesada. Essa aqui, gente, é bem levezinha, tá? Ó, ela tem uma tecnologia maravilhosa. Ela é assim, tá disponível em duas cores. Numa cor azul bem clarinho e nessa cor grafite, que foi a que eu recebi, achei linda. O grande diferencial dela é que a placa, ó, ela é flexível, tá vendo? Que ela mexe, então ela vai se ajustar na estrutura do seu cabelo, tá? Então, isso vai fazer com que não danifique o seu cabelo, tá? É perfeito. Então, eu vou falar tudo sobre a tecnologia dessa chapinha pra vocês e espero que vocês gostem. Gente, ela tem o selo do Inmetro, tá? Então, você pode comprar sem medo. Vamos às características dela, que é tudo que a gente precisa saber. A temperatura dela não oscila, diferente de chapinhas baratas, né? Que a temperatura fica oscilando e, às vezes, o calor da chapinha passa pra cá, ultrapassa pra região onde você tem que tá segurando o produto com os dedos. Então, queima a mão. Ela não tem esse problema por conta, né? De toda a tecnologia de nanotitânio que ela tem aí, faz com que o calor da chapinha fique realmente só nas chapas quentes, nas chapas de cerâmica, tá? Não ultrapassa pra essa região, que é onde você tem que colocar o dedo. E aqui também não ultrapassa. Então, você pode usar sem medo, que ela não vai queimar a sua mão. O cabo dela eu achei maravilhoso, flexível, giratório. Tem três metros, três ou é quatro metros, ó. Tá dobrado quatro vezes, então, dá pra você trabalhar tranquilamente, que ele não vai enroscar, ó, ele é giratório aqui também. As placas dela, gente, é iônica. O que é que significa placas iônicas? Essa tecnologia iônica vai gerar os íons negativos que neutralizam o frizz do cabelo, tá, gente? E sela muito a cutícula do fio. Ela também é bivolt, então você pode plugar ela tanto no 110 quanto no 220. Ó, essa tecnologia nanotitânio aqui, se você não sabe o que é, ela potencializa os íons negativos, que vai fazer com que intensifique o liso do cabelo. É aquele tipo de chapinha que você vai passando e ele vai simplesmente deslizando. Existem algumas chapinhas da concorrência que você passa e parece que ela vai travando? Você já teve a oportunidade de usar uma chapinha desse tipo? Eu já tive. Você vai passando e a impressão é que vai quebrando todo o cabelo. Isso não acontece com essa chapinha, que é uma tecnologia indispensável pra quem faz alisamentos térmicos. Botox, progressiva, reconstruções que finaliza com chapinha, com calor, queratinização, todos esses tratamentos aí que leva calor, que faz reconstrução e alisamentos também você pode utilizar ela. Ela tem o visor digital, tá? Bem aqui, ó. Tem o visor digital, daqui a pouco eu vou ligar pra vocês verem, aí sobe ou desce a temperatura. Já, já vocês vão ver, aqui é o botão de ligar e desligar. Bom, amores, eu já tô aqui com a chapinha, vou ligar ela agora pra vocês, botei ela na tomada, tá? Eu tive que mudar do local porque ela tava sem tomada. Então, aqui é o visor da chapinha, você liga nesse botão aqui, só pressionar, e ela tá piscando em vermelho no 375 graus. Enquanto ela estiver piscando, significa que você não escolheu sua temperatura. Então, você vai pra cima ou pra baixo, escolhe a sua temperatura. Ela é muito quente, muito quente, ó. Eu não consigo tocar aqui nela, tem menos de 3 segundos, ela já tá super quente. Ó, eu não consigo tocar nela em menos de 3 segundos, ela tá super quente. Ela esquenta muito rápido, é excelente pra você usar no seu salão, porque você não vai ter problema com o calor. Esquenta rápido, te dá um bom resultado, um liso perfeito. Olha, gente. Deu pra ouvir? Ó, tá fritando já. E aqui tá na temperatura de 410 Fahrenheit, mas ela vai até com as 150 aqui, ó, tá? Então, essa é a chapinha. A proposta dela é te ajudar no liso, e isso ela vai ajudar muito. Ela não pesa no braço, então é excelente pro profissional não sofrer muito, né, com o peso da chapinha. Ela é muito levezinha, fiquei chocada com isso, achei que ela fosse pesada, ó. E aí você vai passar ela no cabelo, gente, e ela, ela dá um brilho rápido no cabelo, um brilho exclusivo, eu gostei muito dessa chapinha. Claro, nós teremos resenha aí de alisamento com ela em breve. A temperatura dela, gente, é 450 Fahrenheit. É medido em Fahrenheit, porém, é o equivalente a 230 graus Celsius, tá? Então, ela chega aí a 230 graus Celsius, só que você vai ver aqui que tá 450, porque fica tranquila, é a temperatura de Fahrenheit. Então, não vai danificar seu cabelão, é 230 graus Celsius sim, tá? Essa placa, gente, ela facilita muito a limpeza. Então, quando você for limpar, você pode pegar um bombril seco e vir passando somente na parte da chapa, só essa parte cromada aqui. Então, por ela ser cromada, fica bem lisinha e bem fácil a limpeza, ela não gruda sujeira. Existem algumas chapinhas que ela vai grudando a sujeira, que fica nojento aqui no canto. Essa daqui você não precisa se preocupar com o Thaís, porque isso não vai acontecer. Então, foi uma chapinha que a ProHal desenvolveu, própria pra você fazer progressivas alisamentos. Ela fez essa chapinha pensando no profissional cabelheiro. Então, já corre, garante a sua. Vou deixar o link aqui embaixo. E eu tô simplesmente apaixonada nessa chapinha, muito maravilhosa. Não foi feita pra uso diário, ela é uma chapinha que tem uma tecnologia super potente pra alisamento. Mas por ela conter aqui, gente, o controle da temperatura, você pode usar, assim, de vez em nunca. Claro, sempre com a temperatura bem baixa. Se você for usar ela de vez em nunca, você usa no 340 da Faria Night, tá? Que é a temperatura mais baixa, que aí não vai danificar o seu cabelo, não vai tirar água demais, porque tem que pensar que ela é própria pra alisamento. Então, você não pode ficar usando ela todo dia, diariamente, porque não, vai ressecar qualquer chapinha. Própria pra alisamento. Se você usa todos os dias, como se fosse uma chapinha de uso diário, você, com certeza, vai danificar o fio. Agora, se você usa ela pra o que ela foi feita, desenvolvida, que é alisamento, o seu liso vai durar mais e o seu resultado vai ser muito melhor. Menos cabelo quebrado, menos cabelo danificado, depois dos alisamentos térmicos, tá, minha gente? Bom, meus amores, então, o vídeo de hoje foi esse, ó. Eu acabei de desligar a chapinha, mostrei ela no detalhe pra vocês, ela ainda tá quente e ela é muito maravilhosa, eu amei muito, muito obrigada pro Rao por ter me enviado essa ferramenta poderosa. Com certeza, eu vou usar muito em todos os alisamentos, tá, meninas? Com certeza, eu vou estar utilizando essa chapinha. Então, é isso, eu fico por aqui, espero que você tenha gostado dessa resenha. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar um like no vídeo, tá bom? que ajuda bastante. E é isso, temos vídeos novos toda terça, quarta, sexta, e nos outros dias da semana também pode rolar um vídeo extra aí, tá bom? Então, fiquem com Deus, meus amores. Um beijo grande, tchau, tchau, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL